E não por baixo, Deus vai te fazer você por cabeça e não mais por cauda Deus vai mandar você governar e não você ser governado Deus vai dizer pra você que eu tenho posições novas através da sua vida E você não vai ser mais abatido É o que o Senhor teu Deus tem pra você meu filho Só que o tempo de Deus de restituição sobre as suas finanças Vai mudar a partir de hoje, porque pensam sobrenaturais Vão ser derramadas sobre a vida tua, sobre a vida dela Quem acredita é pega dos céus, pega e recebe querido Recebe querido, porque o justo vive pela fé Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele A Bíblia nos diz querido Que o Senhor é aquele que restitui os tempos que foram consumidos pelo gafanhoto Os tempos que foram roubados Os tempos que foram arrancados Os tempos que foram derrubados É Deus que levanta e muda esta situação Diga pra o seu irmão Deus está trazendo de volta querido Ei, eu não sei se você acredita Mas eu acredito por você Porque o meu Deus não mente Diga isso a ele Meu Deus não mente querido O meu Deus é verdadeiro, viu O meu Deus é verdadeiro Se ele falou, ele vai cumprir Se ele te disse que vai fazer Ele vai fazer Aleluia Ele vai mudar a sua história E desta forma querido Ele te mostra Que é assim que ele vai repreender estes demônios Você vai ficar olhando pra eles Vai dizer Ontem eu estava vivendo escassego Hoje eu não vivo mais Ontem eu estava vivendo sequidão Não estou vivendo mais Ei, aqueles demônios que estavam vindo na sua direção Estavam dizendo Eis que eu vou migrar O armário dela Ela vai viver em prova, viu Eis que eu vou entrar E vou banir os salários dela Não vai ter nada daqui No meio do mês O serão da nós vai viver assim Eis que toda ferramenta Que foi preparada Contra a sua vida Não vai mais prevalecer Não vai mais prevalecer E toda língua Que se levanta em juízo Toda língua de maldição Toda palavra de condenação Toda palavra de bruxaria Ele joga por terra hoje Ele joga por terra hoje Ele joga por terra Senhor, ele joga nessa...